Senhor, dá-me mais a tirão, morto do teu, tu fizeste fome. Por tua graça, no meu coração, me encheu, te demora sempre. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Mais humilhado, em cheio de amor, faz-me mais grato a ti. Mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, ó, faz-me, ó. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, ó, faz-me, ó. Mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, ó, faz-me, ó, faz-me, ó, faz-me, ó, faz-me, ó, faz-me, ó. Ó, quem ninguém, poderia, ó, faz-me, ó, faz-me, ó. Mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, ó, faz-me, ó, faz-me, ó, faz-me, ó. Mais humilhado, em cheio de amor, faz-me, ó, faz-me, ó. Faz-me, ó, faz-me, ó, faz-me, ó. Mais grato a ti, mais consagrado, ó. Mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, ó, faz-me, ó. Amém. Amém. Amém.